Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Segundo informações da Polícia Civil de Barra do Ribeiro, o corpo de um homem de 58 anos vítima de latrocínio foi encontrado na localidade de Alto Doradilho, interior de Barra do Ribeiro, nesta segunda-feira, 13 de março. Segundo informações, o corpo do homem foi encontrado por familiares por volta das 9 horas da manhã em sua residência. Segundo a Polícia Civil, alguns pertences da vítima foram furtados e o corpo do homem apresentava sinais de violência. A delegacia de Barra do Ribeiro investiga o caso. Música Música